Fala aí meus queridos, aqui quem fala, é o João e sejam muito bem vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de react, lembrando que tem dois reacts todos os dias aqui, ou alguma coisa muito louca nesse canal, então já se inscreve, ativa as notificações, porque a gente quer voltar, ativa aqui no Joãozinho, espero que vocês curtam, eu tenho mais outros dois canais, o Joãozinho, o JoãoCraft onde eu posto Minecraft e o João onde eu posto algumas gameplays e alguns vlogs, fechou? Mano, vídeo todos os dias tá, e eu também tô fazendo live de vez em quando lá numa outra plataforma, gravo os vídeos com vocês, uma interação muito massa, muito da hora, quero ver vocês lá, e mano, é o seguinte, hoje eu estou aqui pra reagir a uma coisa diferente, eu estou aqui pra reagir as mitadas do Fall Guys, mais ou menos assim, as mitadas, Fall Guys é um jogo que tá muito hypado agora no momento, tá todo mundo jogando, onde você tem que passar por alguns desafios e chegar até o final, a cada prova, cada desafio tem uma temática diferente, e se você completar o desafio, né, sempre, não precisa ser necessariamente em primeiro, mas tem uma quantidade de pessoas pra você chegar ao final, no último, aquele que fizer primeiro, sobreviver, enfim, por último, ganha, e é mais ou menos isso, é um jogo bem divertido, se você ainda não conhece, convido você a conhecer, de vez em quando eu faço live jogando, é bem legal, e mano, eu vi esse vídeo, é muito da hora, o canal tá aí na descrição, é de um gringo, mas tem várias montagens aqui, de vários momentos, no Fall Guys, e eu quero ver como que vai ser, como que é, porque cara, tem uns negócios muito da hora, vamos ver, vamos ver se a sorte cai, vamos lá, ó, beleza, esse aqui é aquele que cai, não, mentira, mentira que ele vai tudo reto, mano, nem lascando, mano, não é possível, cara, esse aqui as plataformas vai caindo, e ele só correu reto e ganhou, mano, dá pra subir ali, velho, Você tem que chegar aqui para a zona de segurança e as pessoas vão tentar pegar você. Nossa, eles bugaram o sistema e subiram ali. Ele está no lead? Não! Alguém me pegou! O cara segurou ele no último segundo. Nesse daqui, tipo, meio que você tem que pegar aquela coroa que está ali e os caras seguram ele, mano. Você está brincando com mim? Ele pegou a minha pistola. Vamos ver. Nossa! Mano, o negócio jogou ele lá na frente, velho. Ah, esse daqui o chão vai caindo conforme a plataforma... Ai, não. Nossa, que sortudo. Ele ganhou? Ele ganhou! Ah, como assim? Olha os aba... Mano, uma sorte dessa não acontece. Eu até hoje não ganhei no Fall Guys, mano. Não ganhei. Eu não ganhei nenhuma. Olha isso. E vai ganhar, quer ver? Ou ele vai errar? Não, ele vai ganhar. Vai ganhar. Foi inteligente, pulou, agarrou. Não. Ah... 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 Como assim, velho? Ele grudou no Raul... Ele grudou no Raul aí, perdeu... Mano, eu ficaria muito pistola. Pensou? Quando eu fosse ganhar pela primeira vez acontecesse isso? Sete, seis. Ah, esse aqui ele provavelmente pegar o rabo. Dois, um. Pegou. Ah, não. Ainda é de boa. Tem uns vídeos que você vê que tem mais, tipo assim, foi uma maneira mais épica de ter pegado ali. O cara meio que deu uma chongada. Vai bugar, quer ver? Mano, aparentemente isso é algum bug. É algum bug. É algum bug do Fall Guys que tá acontecendo, porque aconteceu isso algumas vezes. Vamos lá! Nossa! Eliminado, ele não viu. Great. Espera, eliminado. Não! Cara, ele perdeu no último segundo, velho. Nossa! Esse eu já vi, mano. Cara, tem um bug naquela fase ali que você fica em cima de um rolinho daquele e você fica empurrando todo mundo e os caras vai... Ó, quer ver? Nossa, ele errou o grab. Todo mundo vai errar? Não. Teve a oportunidade de ganhar e não ganhou, mano. Jogou pro ralo. Não. Vamos ver se... Ó, alguma coisa vai acontecer... Impossível. Impossível que todo mundo errou, mano. Só, mano, por que comigo não acontece esses negócios desse? Comigo não acontece, velho. Oh, meu Deus. Não, nem o cara tá acreditando ali. Ok. Yo, this... Jesus! O que está acontecendo? Não! Ele foi! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Como assim, cara? Oh, meu Deus! Como é que aconteceu? Eu nunca fiz isso antes! Ele segurou o maluco no ar! O que foi aquilo, velho? Nem eu entendi muito bem! Eu sei que ele segurou o maluco! Nossa, mano! Pensou você tacar o rabinho e buga aí? Ele bugou! Acho que não dá para sair dali! É, não dá! Ah, esse é um que eu ainda não joguei! Nossa, ele pegou! Mitou, mano! Mitou! Mano, ele mitou, 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 mitou! Mano, jogou muito! Ele pegou no último segundo, velho! E não foi tão... Tipo assim, não estava tão fácil de pegar! Olha eles empurrando! Cara, se você faz isso... Se você faz isso que esses caras estão fazendo... Você não vai para o céu! Não vai para o céu! Ficar empurrando os outros... Não vai para o céu! O cara caiu igual cocô, mano! Esse negócio escorrega no final! Quem jogou sabe... Mano, escorrega! Olha lá! 4, 3, 2... Vamos lá, mano! Não! O que? O que? O que? O que? O que? Caramba! Mano, só apareceu o lobinho voando, mano! Não há jeito! Não há jeito! Não há jeito! Só apareceu o lobinho voando! Nossa! Esse do futebol, se tu fica ali no meio e fica pulando e jogando assim é muito imoral, velho! Olha isso! 10 a 1! 11 a 1! Os cara do amarelo já desistiu! Os cara do amarelo desistiu! 12 a 1, cara! Quanto será que foi a maior goleada desse futebol? Oh, é isso! Eu estou morto! Nossa! Não, espera! Se aquele cara é amigo dele, ele não vai fazer o que eu estou pensando... Mano... Esse aqui é o mais filha da mãe, porque tu fica ali e o cara vai pular... Fica vendo, olha lá! Olha lá! Mano, não vai para o céu, velho! Não vai para o céu! Nossa, tomara que caia! Estou torcendo para cair! Estou torcendo para cair! Não! Ainda bem caiu! Para largar a mão de ser besta! Não! Não! Olha! E aí? Caramba, mano. Esse daí é um pouco de azar, vai. É um pouco de azar. Nossa, eu tô meio da barba do maluco. Só na calma... Oh, 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 oh! Oh! Não, pera. Ok, estamos bem. Ok. Não. Vamos lá, gente. Eu acabei de fazer... Ah, não é nada demais. Ai... Esses aí não vão pro céu. Não vão. Olha lá. Nossa, os caras caíram tudo. Eles vão esquecer. E esse cara não vai classificar. Fica vendo. Ah, não. Vai classificar. Ah, não. Vai classificar. O amigo dele que foi pro saco... Cara, tá vendo? Mano, quer desejar. O Karma volta. O Karma volta e o amigo dele não vai se classificar. É, é, é. É, é. É, é. Eu quero ser o jogador 29! Eu quero fazer... Eu fiz! Ah, classificou, velho. Ai, mano. Mas caramba, velho. Ó. Os caras... Fez... Mano, cada jogada ali... É... É bizonho. E eu acho que aquele da Kuro era um bug mesmo. Ou será que ainda tem como? Se eu pular muito pra cima, subir? Não sei. Só espero que não aconteça comigo. Porque eu quero, benza Deus, ganhar a minha primeira no Fall Guys. Então, mano, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o likeão pra nós. clica no sininho, ativa as notificações e qualquer dia cola lá na livezinha pra gente jogar um Fall Guys. Demorou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau. Fomos! Tchau, tchau.